O Scania com placas de luzerna seguia pela PR-182 no sentido à realeza. Quando já estava na linha Beija-Flor, o caminhoneiro foi surpreendido por um gol de Ampere que saía do trevo de ligação com a PR-281 e cortou a sua frente. Sem tempo de desviar, Jair Rodrigues de Lima, de 40 anos, atingiu em cheio o automóvel que capotou. Após a batida, o caminhão ficou desgovernado e foi parar em uma valeta à beira da rodovia. Com o impacto, Márcio José Brandi, de 34 anos, que dirigiu o carro, ficou gravemente ferido. Ele foi atendido por socorristas do SAMU e da Defesa Civil e foi levado ao pronto atendimento municipal. Militares da PRE também foram comunicados da ocorrência e enviaram uma equipe para providenciar o registro.